Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as novidades do Armarinho Fernando do Tato a Pé. Lá pessoal tem estacionamento gratuito e também tem essa opção de lanchonete para vocês. E nesse vídeo específico eu vou mostrar cama, mesa, banho e também vou mostrar novidades no setor de utilidades domésticas e vou mostrar assim algumas dicas para você que vai montar o seu enxoval do zero. Começando aí no setor de utilidade vou mostrar o item para a lista de enxoval muito importante que são pratos. E aí no Armarinho Fernando eu encontrei essa opção da linha Nadir Saturno com esses detalhes na lateral. Esse é um prato fundo no valor de R$ 9,50. Mas a maioria das opções que tinha aí da linha Nadir estava esse valor, tá? Tanto o raso quanto o fundo. Esse é um prato da linha Pétala que também estava R$ 9,50. Prato de sobremesa da linha Pétala também R$ 6,99. Achei super gracioso. Mas também tinha a opção da linha da linha Menu por R$ 7,50. E também tinham outras opções de outros modelinhos também nesse precinho Mara, né? Tinha essa opção de R$ 8,99. Da linha Blank, também muito bonito. E se você quer fugir do tradicional, tinha algumas opções de pratos com estampas da marca Aleanza. Eu encontrei esses dois modelinhos maravilhosos que eu tô mostrando pra vocês por apenas R$ 15,90. Ele super combina com essas linhas aí da marca Nadir, né? Que tem vários modelinhos diferentes. Tinha essa opção, que é uma opção que tem há bastante tempo aí no mercado, né? Por R$ 9,90. E também suplaz nesse estilo do preto e do vermelho por R$ 14,99. Se você busca algo mais clássico, uma coisa mais rústica, eu encontrei essas opções por R$ 6,20. Tinham vários modelinhos diferentes, né? E também tinha aí o prato fundo da Duralex por apenas R$ 5,50. Encontrei também muitas opções baratas de copos com alto relevo na parte externa por R$ 14,99. Tinha estampa de borboleta e também essa estampa de flores. E também tinha essa opção de pico de jaca. Essa estampa, ela é na parte externa. Tava R$ 15,99 o kit com seis copos. Se você gosta de um copo mais fino, tinha essa opção da Nadir por R$ 34,90. E essa opção também que no avulso, gente, fica mais barato. Então, achei que o kit ficou um pouquinho mais caro. Mas não tinha a opção de comprar no avulso. E também pra compor aí a lista, eu encontrei algumas opções de itens como colheres e espátulas a partir de R$ 9,90. E também a opção mais clássica, tradicional, que é essa de inox, né? A partir de R$ 14,00. Tinha algumas opções também de faca, garfos e colher. O kit com seis unidades de madeira R$ 11,99. E você podia encontrar também algumas opções com cabo de plástico, que estava R$ 9,90 o kit. Com seis unidades, tinha garfo, faca e colheres de várias cores diferentes. O kit de espátulas para pate por R$ 9,90 na cor vermelha. E o conjunto de garfos para petiscos por apenas, gente, R$ 3,70. Super barato. E muitas opções aí de peneira nesse material, que é maravilhoso, tá, gente? Tinha aí vários tamanhos, a partir de R$ 6,99. Encontrei também algumas opções de kit para porta-condimentos de vários estilos e precinhos também. Esse por R$ 6,99. Ele é bem fofinho, bem pequenininho, cabe na palma da mão. Mas tinha também muitas outras opções. Aqui eu tô mostrando pra vocês como que ele fica na bancada, parecendo assim um baleiro, né? Muito bonitinho. Tinha essa opção da linha Euro Home, com suporte por R$ 57,90. E da mesma linha, tinha com quatro peças e o suporte por R$ 48,90. Esse item tava imperdível. R$ 9,99 o kit de galeteiros com quatro peças da linha Todo Dia, com a parte superior ali de inox. Então, tava sensacional o preço. E vejam só esse item da linha Lior, que é um espremedor de frutas de vidro, por apenas R$ 9,50. Eu achei bem interessante, nunca tinha visto, não sei se por um acaso é lançamento da marca. E também tinha essa opção de bol com a borda cheia de coraçõezinhos, por R$ 9,99 na cor rosa clarinho. E falando em coração, também encontrei esse bol da linha Bals, também no formato de coração, por R$ 8,99 da linha Lior. Pessoal, vejam essa travessa também da linha Lior, com as bordas de coração, por apenas R$ 14,99. É um item que a gente usa muito no dia a dia. Então, eu considerei esse item importante pra fazer aí um enxoval, né? E tinham também outras opções da linha Bom Gourmet, que é uma linha que tem bastante itens também, que vende aí nas lojas do Armarinho Fernando. E eles têm um preço excelente, tá? Eu encontrei essa opção de bols com duas unidades por R$ 17,99 coloridos, tá? E eu tô mostrando aí pra vocês que tinham várias opções de cores. Eles são de porcelana, então tem uma qualidade muito boa. Tem essa opção também, pessoal, da linha Bom Gourmet, que são pratos de porcelana. Nessa caixinha vem quatro unidades. A medida é 12 por 10, um centímetro de altura, por apenas R$ 14,99. Tem essa opção também de travessa oval branca, é R$ 19,99. E eu achei legal, gente, porque a travessa ela é bem fundinha. Então, você consegue servir, por exemplo, carne, peixe, muitas coisas aí. Considerei ela importante pro enxoval também. Tinha essa opção de saladeira de vidro transparente por R$ 8,90. Tinham também essas opções aí de suqueiras, né? Essa opção mini por R$ 4,99, de 500ml, que eu achei a coisa mais fofa. E também tinha a opção tamanho família de 1,5 litro de R$ 15,90. A única coisa ruim é que elas não tem tanta, tá? Mas tinham também algumas opções em plástico a partir de R$ 9,90. Só não vou, coloquei aqui no vídeo. Mas se vocês procurarem na loja lá, tem também. E um item que eu achei bem interessante pra compor aí a sua lista de enxoval seriam essas garrafas térmicas e, conforme vocês estão vendo, tinham de todos os tamanhos e também vários precinhos diferentes. Começando com essa opção de R$ 18,90. Ela comporta 360ml e ela tem um material, assim, bem rústico, bem grosso, tá? Lembrando que eu não sei dizer qual que é a melhor com questão de aquecimento. Tinha essa opção também que eu achei bem bonitinha, de 400ml por R$ 36,90. Então, varia muito os preços aí dos itens, tá? Essa opção também por R$ 18,90 na cor preta. Eu achei bem legal. Da linha Lior. Tava aí, comporta 300ml. E tinha essa fofura, gente, com borboletas por R$ 34,90. E ela tem aquela parte superior que você aperta pra sair o líquido ali. Ela comporta aí 400ml. Encontrei também essa opção de 1 litro. E essa opção tinham várias cores diferentes, tá? E eu achei bem legal, porque dentro da garrafa vem ali um infusor, caso você queira fazer chá, tá? Então, ela é 2 em 1. Ela é pra café e pra chá também, naquele precinho que a gente gosta, né? Olha aí o infusor de chá como que é. Eu achei bem interessante. E ainda na opção de 1 litro, eu encontrei essa de R$ 19,99 com várias cores diferentes. E uma coisa bem interessante nessa garrafa é que ela vem com uma parte de cima própria pra usar como copo pra tá tomando aí o líquido de dentro da garrafa. Então, achei bem bonita as cores e bem interessante os modelinhos também. Tinha essa opção da Thermolar de 250ml. Dá pra você tá levando na bolsa também por R$ 23,90. E também não pode faltar no seu enxoval, é claro, kit de panelas. Ou você compra as panelas à bolsa. Aí, eu encontrei essa opção aí da Fortaleza, tá? Essa opção tava aí, acho que R$ 200,00. É porque tava muito alto, gente. Não dava pra ver o preço direito. Mas, pelo que eu vi aqui, tinha algumas opções como essa de 4 peças a partir de R$ 106,00. Então, tinha algumas marcas assim que são um pouco menos conhecidas no mercado. Tinha também de vários tipos diferentes, né? Com teflon, sem teflon. Mas, você podia também optar por comprar as panelas separadas, né? Tinha, por exemplo, muitas opções de fritadeiras. Essa de ovo de R$ 13,00. A partir de R$ 13,00. E vários precinhos também. Tinha essa opção aí a partir de R$ 20,00. Essa opção esmaltada também, bem alta. Que eu achei bem interessante também, a partir de R$ 20,00. Opções de panelas de todos os tamanhos, né? Essa tava a partir de R$ 22,90. E essa, eu achei bem interessante. Que é uma fritadeira com opção de 4 espaços ali pra fritar os ovos. Tava R$ 64,50. E ela tinha uma qualidade muito boa, tá, gente? Então, vale super a pena. Essa opção também com 3 fritadeiras. A ruim é que não tem tampa, né, pessoal? Mas essa opção tava a partir de R$ 53,90. E falando em fritadeira que tem tampa. Tinha essa opção da linha Oliveira. A partir também de R$ 54,00. Ela era bem boa assim, gente. Bem pesada. Um teflon de qualidade. Tinha essa opção de caneca com papeiro. Que eu acho super interessante pro dia a dia. Tinham várias cores diferentes também. O precinho tava ótimo, né? R$ 37,90. Essa opção também com teflon maravilhoso. Aquela panelinha pequenininha pra você fazer pouca opção de comida, né? Por R$ 39,00. E a fritadeira também da marca Fortaleza. Que é muito boa. No preço muito bom. Panela de pressão por R$ 99,00. Da marca Clock de alumínio. Que essa é uma opção que vende muito. Opção de grill e sanduicheira por R$ 64,90. Percebam que no atacado ela sai mais barato. Processador também de alimentos. Que é um item que você usa muito na cozinha no dia a dia. Tava super barato, né? Inclusive o preço ali do atacado. Essa opção de tábuas, né? Pra corte. A partir de R$ 7,00. E essa tinha muitas estampas lindas e maravilhosas. Então esse item não pode faltar na nossa lista de enxoval. E se você tem preferência por tábuas de vidro. Tinha essa opção que não mancha. Suporta até 120 graus. E tem muita durabilidade. Porém ela é um pouquinho mais pesada. As estampas também chamam bastante atenção. Estava R$ 24,90. E tinham várias opções de estampas diferentes. Encontrei um setor também com bastante opção de itens de plástico, né? E eu encontrei, por exemplo, esse espremedor de laranjas. Já com suporte por R$ 7,30. Um plástico de excelente qualidade. Um cané com medidor que também não pode faltar, né? R$ 16,90. E o bom é que ele tem uma capacidade bem alta. Essa opção de escorredor redondo com os braquinhos ali um pouquinho maior. A partir de R$ 7,90. E escorredores tinham poucas opções, né? Mas esse era um dos melhores que eu encontrei ali. Algumas opções de boleiras. Essa da Uzi tava R$ 36,90. Essa opção da Uzi tava R$ 25,90. E tinha essa opção também que eu acho fofa por R$ 22,90. Inclusive tem uma queijeira nesse mesmo formato. Mas nesse dia não tinha esse item na loja. Pra você que vai fazer ali algumas receitas no micro-ondas. Tinha essa opção de panela por R$ 6,99. Própria pra você fazer os seus alimentos ali no micro-ondas. Tinha essa opção também de travessas de plástico, né? Pra você servir ali na mesa por R$ 13,50 da linha Paramount. Da mesma linha eu encontrei também essa opção mais trabalhada. E bem fundinha por R$ 10,99. E essa opção também, gente, que é de plástico da linha Paramount. Uma saladeira bem funda por R$ 11,99. É esse bowl maravilhoso na cor preta por R$ 8,99. Dispenser muito interessante pra colocar ali a bucha e o detergente por R$ 11,99. Nessas cores que eu estou mostrando aí pra vocês. E também em plástico a gente encontrou aí essa opção de peneira. Só que eu acredito que essa não seja a melhor opção. Mas fica a gosto de cada um. Essa tava a partir de R$ 11,00. Encontrei também algumas opções em acrílico. Como esse bowl de R$ 4,80. Bem interessante pra sobremesas. Essa opção de saladeira também eu achei bem bonita, gente. Tava R$ 10,90. Tinha petisqueira de R$ 14,99. E também tinha essa opção de saladeira gigante por R$ 28,90. Então tava muito barato. Pra armazenamento eu encontrei essas opções de potinhos aí a partir de R$ 7,99. Tinha também essa opção que era um pouquinho maior a partir de R$ 12,00. E algumas outras opções como essas de um plástico um pouquinho mais sensível. R$ 4,99. Esse pote organizador de 1 litro e 300. E algumas opções mais simples como esse. Que de repente você pode estar usando pra colocar ração. Ou coisas mais sequinhas, né. Tinha opção pra colocar aí, olha. Mantimentos, café e feijão. Nessa linha mais preta. E tinha essa opção que eu achei maravilhosa pra colocar o açúcar, né. Muito moderno. Então super usaria. Tinha essa opção aí de mantimento com 5 peças e com 3 peças, né. O de 5 peças só tinha no azul claro. E tinha esse detalhezinho na parte da frente. Se eu não me engano, acho que tava R$ 64,90. Da Plazútil. Então achei que o preço tava bom. E também a qualidade desse produto é muito bom. Esse de 3 peças tava R$ 24,90. Tinha essa opção aí pra guardar ou preparar, né. Por R$ 31,50 com 3 unidades de potes. Esse potinho com uma qualidade maravilhosa da Plazútil. Que é próprio pra você guardar aqueles restinhos, né. E esse pote ele vai em todos os lugares. Tanto no microondas, no freezer. Como também na máquina de lavar. Encontrei também essa opção de potes pra empilhar. Eles são modulados, encaixa um no outro, tá. Ele é transparente de plástico, a partir de R$ 10,00. E tinham muitas opções dessa linha Retro. Que é pra organizar. Tinham vários preços diferentes e tamanhos também. Esse tava R$ 9,50. Esse tava R$ 11,50 com capacidade pra 1 litro R$ 750. Essa opção de 2 litros tava R$ 15,90. E vinham duas unidades no pacote. E também eu vou mostrar pra vocês agora as opções de cama, mesa e banho. Confesso que tinha mais opções de banho, tá. E eu mostrei assim as melhores opções. Porque tinham ali toalhas de banho a partir de R$ 11,00. Mas a qualidade não era tão legal. Então, eu peguei essa opção aí pra vocês de toalha de banho. Que é da linha Teca. É uma linha intermediária, tá, gente. Da linha Cristina. Ela é 100% algodão. E tem todas essas cores que eu estou mostrando pra vocês. Ela tava custando aí R$ 29,90. É aquela toalha bem boa, assim. Que seca bem, né. Ela é totalmente aí, ó. É o tamanho dela 70 por 1,35. Então, ela é um pouquinho menor. A de rosto tava R$ 11,99. Também da linha Cristina. E tinham outras opções de toalhas da Teca. Só que na linha Premium. E no caso aí da linha Premium. Ela é um pouquinho maior. Ela tem R$ 1,40. Ela tava custando R$ 49,90. E ela também é um pouquinho mais grossa. Então, ela tem mais quantidades de fio. E um acabamento também impecável. Tinham muitas opções de cores. E cores lindas. Como eu estou mostrando aí pra vocês. E dessa linha Premium também tinha a opção de toalhas de rosto por R$ 21,00. Tinha aquelas opções de mini toalhas, né. Que a gente usa muito pra boca. Ou pra academia. A partir de R$ 13,70. Essa opção aí tava R$ 5,70. Ela é um bem fininha, assim. Bem fácil de lavar, né. Então, própria pra você usar na academia. E também você pode usar essas opções de R$ 13,70. Pra tá fazendo algumas lembrancinhas. Então, tô abrindo aí. Pra vocês verem aí a qualidade do produto. Algumas opções de fronha também. De malha. 100% algodão. Várias cores diferentes. No tamanho 50 por 70. R$ 25,99. Vem duas peças aí. Da linha Veneza. Essa linha também tinha algumas opções aí. De lençol. Enfim. Tinha algumas coisinhas aí dessa linha. Esse é um item que eu acho super importante pra lista também. Que é uma fronha protetora da linha Teca. Ela é impermeável. Na medida 50 por 70, gente. Eu tenho e eu uso muito. E agora eu vou mostrar uma variedade de xícaras fofíssimas. Que eu encontrei na loja. A partir de R$ 3,00, gente. E tinham assim umas mais fininhas. Como essa de R$ 3,90. Essa opção bem clássica. De R$ 4,50. Que eu achei a coisa mais linda. Tinha também. Tinha também essa opção aí. De R$ 4,50. Também muito linda. E muitas outras opções. Essa opção de coraçãozinho. Que é o meu xodó. Tava R$ 5,90. Gente. Era a última peça. E eu já peguei pra mim. Porque esse tipo de produto. Vem e volta muito fácil aí das lojas. Porque vende muito. E agora eu vou mostrar pra vocês uma seleção de xícaras do Flork. Bem fofinha. Pra você fazer aquela cesta. A partir de R$ 5,50. Tinha muito. Muitas estampas lindas. Lindas mesmo. Pessoal. Olha essa que linda. Por R$ 6,99. E grande. Eu gosto muito desse tipo de xícara. Essa opção por R$ 6,50. Também. Um acabamento excelente. E tinha algumas opções também. Como essa do Bom Dia. Pra você tá fazendo aí uma cesta. Por R$ 7,50. E aquelas animadas. Que parece ali caixa de medicamento. Por R$ 7,50. Algumas opções também. De casca de ovo. Que eu chamo. É uma xícara. Aquela é bem fininha. A partir de R$ 7,99. Tinham vários preços aí. Como eu estou mostrando pra vocês. E a partir desse modelinho aí. Que imita uma caixa de medicamentos. Né? Eu encontrei várias opções. Por R$ 9,90. E alguns modelinhos. Bem. Mas bem criativos. E por hoje é só pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. O vídeo de hoje. Não esquece de dar o like no vídeo. E de se inscrever no canal. Se não for inscrito. Confere também. Se você for inscrito. Se os sininhos das notificações. Estão ativos. Pra você receber. Os próximos vídeos aqui do canal. Deixe também sugestões. Para os próximos vídeos. E também comente aqui embaixo. Ou deixe suas dúvidas. Nos comentários. Que eu respondo. Tá bom? Agradeço vocês. Por estarem até aqui. E aguardo vocês. No próximo vídeo. Tchau, tchau.